E aí Pô então E aí a gente já tem uns meca aí Mas mano estamos ganhando todas? É mano a gente é brabo hein Só perdemos uma porque eu peguei o Arthur sem jogar de Arthur tá ligado? Se eu tivesse pegado outro meca eu teria ganhado É acho que se a gente não fosse visualizado Acho que a gente teria ganho aquela também Aham Eu não queria ir de Arthur Se eu soubesse que a falha ia ser daquele jeito Eu não queria ir de Doomlight Doomlight tem que ficar Em um lugar que tu consegue se esconder Tá ligado? Que tu consegue voar e ficar em cima Tem Tem que impedir o inimigo de vir pros lados e pelas costas Exato Tem que deixar o inimigo vim só pela frente E aí É só esse lugar De novo Mano eu vou testar Eu vou testar outros meca Vou testar o Arthur Tá ficando chato já caindo o sinal Vou testar ele Nossa Doomlight e Orkane Olha dois Doomlight mano Não vai ter jeito Vou ter que pegar ele também Vamos focar no Bolt Friend Beleza? Se não é na panha essa é um milagre mano Ah Veja Tudo bem Vai ter que pegar ele Já sei lá Vem Vai ter que pegar ele Vem 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 Uh, deixa eu dar um light na arpida. O problema é que os dois me atacaram junto. O que você está procurando? Aqui? Veja que é o seu único fete. Boa. Matei ele sem querer matar. Eu estava querendo focar no... Um boludo. Dessa vez eu estou atacando o Hurricane porque o Skylar quer... O que você está procurando? Aqui? Pode ser! Nossa, o botos perdeu comigo. Puta que pariu! Pode ser o quere. Vem cair! Eu preciso de sua vida! E então não vou estar no sol. Um Time Outro e o brilho! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aproveita que ele está sem baioneta. Já deve ter recuperado já. Já era. O cara joga bem pra caramba de Neutron. Eu joguei mal mesmo. Pode até ter jogado bem, mas eu joguei muito mal. Eu estava errando todos os tiros. Nossa, eu não fui lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?